Alô amigo, amiga da TV Evangelizar, boa tarde, seja muito bem-vindo a nossa programação, muito obrigado pelo seu carinho ao nosso encontro de toda a sexta-feira, que bom é estarmos juntos aqui, ainda mais nesse comecinho de mês, mês de maio, mês de Maria, esse é o tema do nosso programa de hoje, o programa está imperdível sobre a proteção de Nossa Senhora, ainda mais, você sabe que nós temos uma devoção aqui na obra Evangelizar, que a nossa querida Dinda, a nossa madrinha, Nossa Senhora do Carmo, não é verdade? E Nossa Senhora de Guadalupe, claro, são duas devoções muito fortes para nós da obra Evangelizar e muito obrigado a você, que é um associado da obra Evangelizar, que nos ajuda a manter toda esta programação 24 Horas no Ar, que Deus abençoe cada dia mais a sua vida, e nós estamos na segunda fase da campanha da Santa Chagas, que Deus ilumine você, obrigado pela sua contribuição, obrigado por nos ajudar a manter essa estrutura de evangelização, como o padre Reginaldo estava dizendo, se hoje a TV Evangelizar está avançando, é graças a sua contribuição, é graças a sua ajuda, então no comecinho do programa, nós queremos agradecer a sua solidariedade, o seu amor, se você não faz parte ainda da obra Evangelizar, basta você ligar agora, a nossa equipe está preparada para te atender no 41 3221 6060, 41 3221 6060, tá bom? Temos o nosso WhatsApp também, já disponível, 449 88060603, 449 88060603, para você participar da nossa programação, tem convidados especiais, já estão aqui com a gente, olha que legal, no programa especial do Mês de Maria, nós temos a presença aqui do Marcos Matos, ele que é instrutor da Congregação Mariana, já está aqui com a gente, o Frei Sidney, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Astorga, preside a Santa Missa, também na TV Evangelizar para o Brasil inteiro, temos aqui o Lui Henrique, ele que faz parte da organização do Terço na Praça, o Padre Onak, também está aqui com a gente, da Cidade de Floresta, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, e temos também uma animação musical especial, está aqui o Kleber, o Dilber, tudo bem Kleber? Boa tarde, tudo certo? Estamos na bênção de Deus e na graça, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Que bom, e vamos começar cantando? Vamos lá. Vamos lá, vamos cantar. A Nossa Senhora, a nossa gratidão, a nossa vida, que ela possa cuidar dos nossos corações. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais sorte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o filho de Deus, Maria que o povo inteiro Elegeu Senhora e Mãe do Céu, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Começando muito bem, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, muito obrigado a você que está aqui na TV Evangelizar, a sua participação já está chegando através do 988-06-0603. Rafael, são muitas as intenções que estão chegando, vou mostrar pra você aqui, já vou pedir pro Sidmar ir mostrando aqui pra gente, olha quantas participações que vão chegando, olha só, todas essas intenções já estão chegando e nós vamos colocando em oração, tá certo? Você pode enviar a sua intenção também, 988-06-0603. Essas são as intenções que nós estamos recebendo aqui. Maria Zilma, um abraço pra você, a gente está colocando toda a sua família em oração, muito obrigado pela sua participação. Maria Neide, ela está pedindo pela sua saúde, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Elisângela Rodrigues, ela está nos acompanhando, rezando com a gente, ama a TV Evangelizar, que Deus abençoe. A Lourdes Camargo, obrigado Lourdes, sua participação já está aqui com a gente também, pedindo pela saúde, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Todas essas intenções nós vamos colocando com muito carinho. Já deixa eu receber aqui o Marcos Matos, ele é da Congregação Mariana, pode chegar Marcos, seja bem-vindo, boa tarde, que bom ter você aqui com a gente, tudo bem? Fique à vontade, pode se sentar. Ele que veio falar um pouquinho da espiritualidade mariana, quanta coisa bonita Nossa Senhora tem para nos ensinar e antes nós preparamos uma matéria especial para você. Você sabe que nós da obra Evangelizar somos muito devotos de Nossa Senhora e nós temos como madrinha Nossa Senhora do Carmo. Acompanhe essa matéria. No Monte Carmelo, 850 anos antes de Cristo, o profeta Elias deixou-se conduzir por Deus. Em meio a uma grande seca, Elias rezou incessantemente até que viu uma nuvem parecida com a mão de um homem. Era um sinal de Deus que derramou a chuva necessária. A vida de Elias inspirou um grupo de religiosos a subir o Carmelo e dedicar-se ao Senhor. Nascia a Ordem do Carmo. Os carmelitas passaram por muitas tribulações, mas sempre foram socorridos pela maravilhosa intervenção de Maria. Depois, chamada pelo nome de Nossa Senhora do Carmo. Ó Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós que recorremos a vós. Devoção é compromisso. Torne-se um associado dessa obra. É isso mesmo, Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra evangelizar, rogai por nós. Obrigado a você que está se tornando um associado sobre o manto de Nossa Senhora. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, participando desse programa Diálogo que é tão querido por todas as pessoas que assistem. E esse mês é um mês muito especial, né? Para nós, principalmente, né? É verdade. Congregação Mariana já tem toda uma espiritualidade de muita importância para esse mês. Como que vocês vivem assim? Tem atividades diferentes para esse mês? Especificamente, sim. Porque, veja bem, quase sempre a consagração que a gente faz à Nossa Senhora, ela é uma consagração que se renova ano após ano. Sim. Quase sempre nas datas especiais de Nossa Senhora. Então, 3 de maio, 8 de dezembro, 15 de outubro, 12 de outubro. São as datas que os membros das congregações, eles renovam a sua consagração à Nossa Senhora. Que é uma consagração que todos deveriam fazer, na verdade. Você se tornar devoto, você se tornar filho querido de Nossa Senhora, todos nós somos. Com certeza. Agora, assumir para si o compromisso de rezar um pouco mais a ela, pedir a intercessão dela, vê-la como medianeira e co-redentora da humanidade, é o que exige um pouquinho das pessoas que querem ser devotos dela. Então, a Nossa Congregação Mariana faz justamente isso. Ela divulga aquilo que todos os católicos devem fazer. Rezar o Terço, se consagrar a Nossa Senhora, invocar a proteção dela durante as fases do dia a dia, durante a vida. É basicamente, neste mês de maio, que todas as igrejas comemoram o mês específico de Nossa Senhora, que nós, congregados marianos, também fazemos a nossa renovação da consagração. Então, para quem está em casa, para entender, o objetivo da Congregação Mariana é espalhar esse amor, essa devoção por Nossa Senhora. Exatamente. Resgatando, principalmente, aquelas tradições que, de certa forma, em alguns lugares você não tem mais. Como, por exemplo, a reza do pequeno ofício da Imaculada Conceição. Sim. O pequeno ofício é uma oração muito antiga e que, aos poucos, foi caindo em desuso. O Santo Terço, não. O Santo Terço, a gente vê que as pessoas continuam rezando, as pessoas têm comunidades, têm grupos específicos. O Terço dos Homens, por exemplo, é muito bacana. É um movimento muito bacana que faz aquilo que nós, da Congregação Mariana, já fazemos. A nossa atuação, vamos dizer assim, ela se identifica mais com a propagação das outras devoções. Então, por exemplo, você fazer uma procissão numa data específica exclusiva de comemoração de Nossa Senhora. Sim. Então, você pega lá na atividade de Nossa Senhora, você pega a Assunção de Nossa Senhora e, nesse dia, você reúne a comunidade e faz uma atividade pública externa para levar essa devoção para fora da igreja, para as ruas da cidade, para as ruas do bairro, para mostrar para as pessoas a importância que Nossa Senhora tem dentro da igreja. Que maravilha. E eu estou vendo que você está com uma fita azul. Queria que você explicasse para quem está em casa qual é o significado dessa fita que você está carregando. Perfeitamente. Para nós, é o símbolo externo da nossa consagração à Nossa Senhora. Representa um pedacinho do mando de Nossa Senhora. Assim como vocês acabaram de mostrar a matéria de Nossa Senhora do Carmo, que entregou para São Simão o escapulário, que nós também usamos e que todo mundo deve usar. O símbolo externo da devoção. A fita azul representa a minha consagração exclusiva à Nossa Senhora. Eu assumi um compromisso com Nossa Senhora. Eu vou procurar fazer da minha vida um exemplo de cristão participante, atuante na minha comunidade. Então, eu vou me inserir nos mecanismos da minha comunidade. Eu vou participar da minha comunidade. Eu vou frequentar os momentos de oração que a minha comunidade oferece como congregado mariano, como devoto de Nossa Senhora. Esse símbolo é o símbolo externo de que, quando você vê alguém numa celebração usando isso aqui, você sabe que aquela pessoa fez um voto de consagração à Nossa Senhora, um voto público de consagração à Nossa Senhora, para ser um filho mais querido dela, igual a todo mundo. Só que aquele filho que assumiu para si a responsabilidade de dizer para os outros... Porque nós estamos vivendo numa situação hoje muito delicada. As pessoas têm fé. As pessoas expressam a sua fé de diversas maneiras. Mas, muitas vezes, elas não mostram essas maneiras em público. Então, por exemplo, rezar o terço. Para nós, é uma condição extremamente necessária. O congregado mariano, ele tem obrigação de rezar o terço. Por devoção. Não por obrigação. Não por obrigação, é por devoção. É porque eu gosto e porque eu me comprometi com Nossa Senhora. Quantas pessoas você já viu por aí na circular rezando o terço? É verdade, já vi várias. Entendeu? Quantas pessoas a gente vê por aí... Fazendo caminhada, rezando o terço. Nossa, fazendo caminhada. Eu mesmo rezo. Eu e a minha esposa, a gente reza fazendo caminhada. Então, quando você faz isso, você está dando demonstração pública da sua fé. Sim. E isso faz com que você seja, de certa forma, uma pessoa que Nossa Senhora vai abençoar com as graças de Deus ainda mais. Com certeza. Então, o motivo da gente usar a nossa fita é justamente para dizer para as pessoas que a nossa devoção, ela é sincera. Ela é verdadeira. E que a gente não tem receio. A gente não tem vergonha de dizer que nós somos filhos queridos dela. Que maravilha. E a gente percebe, através das suas palavras, da forma de você falar, esse amor que você tem por Nossa Senhora. Como que nasceu essa vontade de fazer parte da congregação mariana, esse seu amor por Nossa Senhora? É berço, né? No meu caso. Não posso falar pelos demais, mas no meu caso é berço. Meus pais, uma família tradicional muito católica, meus pais sempre participaram das coisas da igreja. Meu pai era o rezador de terço no sítio. Ele era aquela pessoa que, quando o povo da comunidade, principalmente nas épocas juninas, né? Que Santo Antônio, São João e São Pedro, naquele tempo, era muito comemorado. Então, tinha o terço antes, depois tinha lá os doces e a fogueira e tudo mais. E meu pai era a pessoa que puxava o terço. Sim. Depois, quando a gente veio para a cidade, eu muito pequeno ainda, a gente perdeu um pouco desse vínculo, né? E aí, eu fui resgatar isso lá por volta dos 16, 17 anos, participando da Juventude Mariana, né? Nós temos aqui na Paróquia Santo Antônio um grupo muito forte chamado Juventude de Ação Mariana. E eu comecei a frequentar esse grupo. Nesse grupo, eu conheci minha esposa e a gente se casou e os nossos filhos estão lá ainda participando. Então, é assim, é uma relação de proximidade que vem graças à família que a gente teve. E daqui a pouquinho, nós estamos falando também dessa devoção maravilhosa do Santo Terço. Daqui a pouquinho, o Padre Unac e o Henrique vão falar também de uma atividade que vai estar acontecendo aqui na Arquidiocese de Maringá, que é o Terço na Praça, já é uma tradição que a Arquidiocese de Maringá, através do Comid, realiza. Daqui a pouquinho, você vai estar sabendo também. Mas, para quem está nos acompanhando na TV Evangelizar nessa sexta-feira, como que pode fazer parte da Congregação Mariana? Ah, é muito fácil. É só procurar uma das congregações que existem na Diocese. Nós temos nove congregações marianas da Diocese e tem vários outros grupos de jovens. Mas, independentemente disso, basta conversar com o seu paroco, com o padre da sua igreja, e fazer contato com a gente através dos endereços que existem no organograma da Diocese ou coisa parecida. Na verdade, o ideal seria que todas as paróquias tivessem uma congregação para que as pessoas tivessem a oportunidade de expressar o seu carinho e o seu amor pela nossa querida Mãezinha do Céu. Maravilha. Mas, onde não tem, nós estamos dispostos a ir lá e conversar com as pessoas, procurar o padre local para iniciarmos um projeto mariano naquela paróquia. Onde existe, basta participar. Os horários de reunião são vários horários, domingos de manhã, sábado à noite, em várias paróquias nós temos. Aqui na cidade de Maringá, nós temos São Francisco de Assis, Santa Clara, Santo Antônio, Nosso Senhor do Rosário, lá no Requião. E aqui na... não é Santa Rita. No contorno, eu não lembro o nome daquela comunidade. Sim, Perpétuo Socorro? Não é. Indo próximo do Detran ali, Santa Rita mesmo. Deve ser, eu estou me confundindo, deve ser Santa Rita. Santa Rita de casa. E aí Sarandi, todas as... Santa Terezinha, São Paulo Apóstolo, a Nossa Senhora das Graças, todas elas têm... Que maravilha. Tem congregação Mariana. Coisa boa. Faisandu, Atalaia, Jandaia, Marumbi. Então, tem várias opções. É, o amor de Nossa Senhora realmente nos contagia e nos faz seguir cada vez mais o Seu Filho Jesus. Parabéns pelo seu trabalho. Leve nosso abraço a toda a congregação Mariana. E a TV Evangelizar está sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Nós é que agradecemos e rezamos muito a ela para que esse projeto maravilhoso da TV Evangelizar cresça por esse Brasil afora e dê muitos frutos. Muito obrigado. Permaneça com a gente, porque daqui a pouquinho nós vamos falar também do Terço na Praça. O Brasil está aqui também para falar da importância da devoção de Nossa Senhora nesse mês de maio. Mas antes, eu queria que você também prestasse atenção, porque você sabe, você que acompanha a TV Evangelizar, você que é devoto de Nossa Senhora, sabe que nós temos um título também que nós somos muito devotos, que é Nossa Senhora de Guadalupe. Acompanhe com a gente. O bispo local, Dom Zumárraga, usando de prudência, pediu um sinal da virgem ao indígena que somente na terceira aparição foi concedido. Nossa Senhora pediu a Juan Diego que recolhesse algumas rosas em seu manto e disse, Filho querido, essas rosas são um sinal que você vai levar ao bispo. Diga-lhe em meu nome que nessas rosas ele verá a minha vontade e a cumprirá. Quando chegar diante dele, abra o seu manto e mostre-lhe o que carrega nele. Porém, só na presença do bispo. Juan Diego fez como a virgem o tinha orientado. O bispo viu não somente as rosas, mas o milagre da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, pintada prodigiosamente no manto de Juan Diego. Ele levou o manto com a imagem da Santíssima Virgem para a capela. Era o dia 12 de dezembro de 1531. Em 1754, o Papa Bento XIV declarou, Nela, tudo é milagroso. Uma imagem que provém de flores colhidas num terreno totalmente estéreo, no qual só podem crescer espinheiros. Uma imagem estampada numa tela tão rala, que através dela pode-se enxergar o povo e a nave da igreja. Deus não agiu assim com nenhuma outra nação. Coroada em 1875, durante o pontificado de Leão XIII, Nossa Senhora de Guadalupe foi declarada Padroeira das Américas pelo Papa Pio XII, no dia 12 de outubro de 1945. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Que Nossa Senhora de Guadalupe interceda por você, pela sua família, por toda a arquidiocese de Maringá. Nós estamos ao vivo aqui na TV Evangelizar de Maringá, falando para Maringá e para mais de 41 cidades e através da internet também. Então, o nosso muito obrigado a você que está nos acompanhando. Já está aqui com a gente, nós temos a alegria padronar aqui. Tudo bem, padre? Seja bem-vindo. Também o Henrique. Tudo bem, Henrique? Sejam bem-vindos. Eles vieram falar sobre o Terço na Praça. É isso mesmo. Esse momento especial da arquidiocese de Maringá, essa demonstração de fé em praça pública, no centro da cidade de Maringá. E você vai ficar sabendo. Mas antes, eu preparei uma mensagem. Eu gostaria que você pudesse refletir comigo. Ouça. Havia uma senhora muito simples, que vendia verdura na vizinhança. Certo dia, Tia Joana, conhecida por toda a vizinhança, foi vender suas verduras na casa de um homem incrédulo e perdeu o Terço no jardim dele. Passados alguns dias, Joana voltou novamente àquela casa. Aquele homem veio logo zombar de Tia Joana dizendo, Ei, você perdeu o seu Deus? Ela humildemente respondeu, Eu? Perder o meu Deus? Nunca. Aquele homem pegou então o Terço e disse, Não é este o seu Deus? Tia Joana respondeu, Graças a Deus, o Senhor encontrou o meu Terço. Muito obrigado, muito obrigado. Então aquele homem disse, Por que você não troca esse cordão com sementinha pela Bíblia? Tia Joana respondeu-lhe, Porque eu não sei ler. E com o Terço eu medito toda a palavra de Deus e aguardo no meu coração. Aquele homem então disse, Medita a palavra de Deus? Como assim? Poderia me dizer? Tia Joana, pegando o Terço, respondeu, Posso sim. Quando eu pego na cruz, eu lembro-me que o Filho de Deus deu todo o seu sangue na cruz para salvar a humanidade. Esta primeira conta grossa me lembra que há um só Deus onipotente. Essas três contas pequenas me lembram das três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E continuou, Esta conta grossa me faz lembrar da oração que o Senhor mesmo nos ensinou, que é o Pai Nosso. O Terço tem cinco mistérios, que fazem as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, cravado na cruz. E a cada mistério, tem dez ave-marias, que me fazem lembrar-me dos dez mandamentos, que o Senhor mesmo escreveu nas tábuas de Moisés. O Rosário de Nossa Senhora tem quinze mistérios, que são cinco gozosos, cinco dolorosos e cinco gloriosos. Aquela senhora concluiu, De manhã, De manhã, quando me levanto para iniciar a luz do dia, eu rezo os gozosos, lembro-me do humilde lar de Maria de Nazaré. No meio-dia, no meio do cansaço e fadiga do trabalho, eu rezo os dolorosos, a dura caminhada de Jesus até o Calvário. Quando chega o fim do dia, com as lutas vencidas, eu rezo os gloriosos, que me fazem lembrar que Jesus venceu a morte para dar a salvação. E também tem os luminosos, que eu rezo para iluminar a minha vida e a vida de minha família e das pessoas que amo. E perguntou ao homem, E agora me diga, Onde está a idolatria? Aquele homem, depois de ouvir tudo isso, disse, Eu não sabia disso. Ensina-me a tia Joana a rezar o terço. Que Deus te abençoe. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E é isso que nós vamos fazer nesse dia 10 de maio, na cidade de Maringá. Nós vamos rezar o terço, mas nós vamos rezar na praça. É isso, Padrona, que boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a toda a equipe e ao público de casa. Boa tarde. Esse é um momento muito especial da Arquidiocese de Maringá, uma demonstração de fé em praça pública, né, padre? Sim, é muito importante rezar o terço em público, porque muita gente, às vezes, tem dificuldade de rezar em público o terço, porque tem vergonha, tem medo de rezar em público. e nós, com a equipe da Arquidiocese de Maringá, nós estamos aqui promovendo esse momento de graça e de bênção para todos os cristãos do mundo de Maringá, porque Maringá tem muitos cristãos que não são daqui, que não são do Paraná. e todos estão convidados para participar. Então, é um momento muito importante na vida dos cristãos e da Arquidiocese de Maringá. O Henrique está aqui também. Henrique, esse momento está sendo preparado com muito carinho. A organização é do Comídio, mas são várias pessoas que participam da organização do Terço na Praça. Como é que vai acontecer, Henrique? Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos escutam. Graças e paz de Nosso Senhor a vocês que estão em casa. Sim, perfeitamente, Rafael. Esse Terço foi pensado em 2004, então, estar no 15º ano pelo Conselho Missionário. Porém, a execução dele se faz com todas as pastorais, todos os movimentos religiosos, religiosas. Não é só o Conselho que está à frente. O objetivo deste Terço é um Terço Missionário. O grande diferencial dele é justamente rezar para as necessidades do mundo. Porque todos nós, enquanto católicos, marianos, rezamos, sim, e geralmente por nossas necessidades, mais locais. As missões, ela é feita com o designo do projeto de Deus e o ensinamento de Cristo que devemos orar e rezar para os nossos irmãos. Especificamente, nós rezamos pelos cinco continentes. Olha que maravilha. É um Terço Missionário. Somos convidados a rezar por tantas iniciativas missionárias espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. Padre, qual a importância da gente rezar o Santo Terço? O Terço, alguém que já visitou a paróquia de floresta, Nossa Senhora do Rosário, tem o quadro mariano lá na paróquia, que tem o São Domingos. Nossa Senhora apareceu a ele e pediu que ele rezasse o Terço para a salvação do mundo. e é por isso que ele está no quadro lá que nós temos o padre italiano que trouxe esse quadro para o Paraná. Então, o Terço nos leva à meditação da Palavra de Deus. O Terço nos leva ao conhecimento da importância de Nossa Senhora na vida de todos os filhos e filhas de Deus. Porque nós somos filhos de Nossa Senhora. Então, o Terço nos coloca em contato direto com ela e com Deus. Então, nós rezamos para pedir bênção para nossas famílias, bênção para nós e bênção também para o mundo inteiro. Vai ser um momento, com certeza, muito especial. Tradicionalmente, é rezado no dia 3 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, mas no dia 13, Henrique, vai cair num feriado aqui na cidade de Maringá, que tem essa mudança. Então, vai ser no dia 10 e é no centro da cidade. No centro da cidade. Eu queria explicar o porquê do motivo do centro, Rafael. A Praça Raposo Tavares. Como em todas as cidades, de grande porte, médio porte, tem uma movimentação muito grande de pessoas. E por sermos um conselho missionário, a preocupação da evangelização vem até a pedido do nosso Papa em ser uma igreja em saída. Em saída para quem, de fato? Para os mais necessitados. E onde, infelizmente, há grande número de pessoas, ali nós vemos pessoas que estão na mazela da humanidade. Infelizmente, também se encontram ali essas pessoas que estão afastadas de algum hábito religioso ou aquelas que nunca tiveram esse hábito religioso. Por isso, a escolha da Praça da Raposo Tavares. E também para facilitar para aqueles que trabalham, tanto é que o horário é às 18 horas. Todo mundo está saindo do serviço, dá tempo, não é? Correto. Um momento de agradecimento, um momento de pedido, aquela pessoa que trabalhou todo o dia, está cansada. Então, nós pensamos a Praça justamente por essas situações e por irmos de encontro a essas pessoas mais necessitadas. Essas pessoas que, infelizmente, se entregaram às drogas, estão atuando no roubo, prostituição e, principalmente, nessa mazela da humanidade que reflete aos nossos olhos, os que estão sem lar e passam fome. Você é convidado especial no próximo dia 10, sexta-feira, 18 horas, no centro de Maringá, na Praça Raposo Tavares. Todos estão convidados, não é, padre? Os jovens, especialmente, estão convidados porque esse texto tem o objetivo de encorajar também todos os jovens para manifestar sua fé em público e também para semear uma lembrancinha no coração das crianças. Então, toda a família está convidada. Que maravilha. Obrigado, padre, pela presença. Permaneça aqui com a gente. Obrigado, Henrique. Parabéns por essa iniciativa. Nós que agradecemos. Gente, o texto na praça é um momento muito especial. Tanto o Henrique como o padre estão junto com uma equipe muito grande preparando esse momento especial. Eles vão permanecer aqui com a gente mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque você, associado aqui, nos ajuda a levar a boa notícia através da TV Evangelizar. É a obra Evangelizar que vai acontecendo graças à sua ajuda. Você já recebeu o Jornal do Evangelizador desse mês? Presta atenção. O Jornal do Evangelizador aproxima a obra Evangelizar é preciso de seus associados. Pelo Jornal do Evangelizador, os associados recebem sólida formação sobre fé, vida em família e também ficam sabendo como a obra Evangelizar utiliza os recursos recebidos em suas ações sociais. No Jornal de Maio, o Padre Reginaldo Manzotti faz uma reflexão sobre Maria, a Virgem do Silêncio. Já Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém do Pará, nos alerta sobre os perigos de cairmos diante dos problemas da vida. Eu gostei muito que no Jornal de Maio fala sobre a missão do jovem na igreja, de como somos uma força importante no caminho de Deus. O Manzotinho nos ajuda a saber mais sobre Santa Mônica e traz diversão garantida para as crianças. Temos ainda a história de Nossa Senhora de Fátima, oração de Santa Rita e dicas de como colaborar na campanha das Santas Chagas. E é claro, uma linda homenagem a todas as mães. Torne-se um associado e receba também o seu Jornal do Evangelizador. Isso mesmo, isso mesmo. Você que é associado recebe o Jornal do Evangelizador e se você não... Mas eu não recebo ainda. Significa que você ainda não faz parte da obra? Então liga agora 41-3221-6060 e nos ajude a evangelizar. Frei Sidney já está aqui com a gente do Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Astor, que vai participar do próximo bloco. Nós vamos para o intervalo e vamos cantando, não é isso, Kleber? Vamos lá, vamos em busca como Nossa Senhora foi do Nosso Senhor, sendo obediente a Ele, a Sua Palavra e a Sua Vontade. Sim, eu irei subir o grande monte Lá encontrarei o trono do Senhor. Da onde emana misericórdia, aonde eu encontro a Tua paz, aonde eu sei que posso ser curado. E nós vamos ao Teu encontro. Sim, eu irei, te perseguirei, até encontrar o Teu amor. Sim, eu irei, te perseguirei, até encontrar a Tua glória, Senhor. Nós vamos de música. Já já o Frei Sidney conversando com a gente sobre o mês de Maio, mês de Nossa Senhora. Boa tarde para você. Vamos cantar. Nossa Senhora, rogai por nós, pela nossa vida, pela nossa história, pelas nossas famílias. Vem sobre nós, Mãezinha. Uma entre todas foi a escolhida, a fostito Maria, a serva preferida, Mãe do meu Senhor. Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo. Nossa Mãe sempre será. Entrega a sua vida para a Nossa Senhora. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo. Nossa Mãe sempre será. É isso mesmo. Esse é o Kleber, Ministério JC3. Depois, inclusive, eles têm um convite especial para você. Vai estar acontecendo um retiro maravilhoso aqui na cidade de Maringá e você é convidado especial. Daqui a pouco eles vão fazer o convite. Tudo bem, Frey? Seja bem-vindo. A gente gosta muito que o senhor venha aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através da TV Evangelizar. Obrigado por mais esta oportunidade de estar aqui presente. E o Frey já faz parte da obra Evangelizar todo sábado, sete da noite. Essa transmissão que é feita direto lá de Astorga para o Brasil inteiro, né Frey? Sim, sim. Todo sábado às 19 horas transmitida à Santa Missa diretamente do santuário de Nossa Senhora Aparecida de Astorga. E Frey, como que deve ser essa nossa relação, essa nossa devoção com Nossa Senhora? Primeiramente, assim, precisamos ter esse amor à Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Então, a missão de Maria é nos levar para Jesus. Nunca nos afastar de Jesus. Então, a gente tem sempre isso presente que ela sempre nos leva para Jesus. Então, por isso, nosso amor, nosso carinho, a nossa devoção, nunca perdendo de vista Jesus Cristo. E qual é o papel, Frey, de Maria na história da salvação? Então, Maria foi aquela, né, que cooperou com Deus, cooperou com Deus, assumiu a maternidade, assumiu ser a mãe de Jesus. Jesus e nossa mãe se tornou discípula de nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, vou dizer que é a missão dela de nos levar para Jesus fazer tudo o que Ele vos disser. Para quem está em casa nos acompanhando, a gente sabe que Nossa Senhora tem vários títulos, mas é uma só Nossa Senhora. É importante a gente colocar isso, porque tem muitas pessoas que falam, ah, são várias Nossa Senhora. Não, é uma só a mãe de Jesus em vários títulos, em vários lugares onde ela manifestou o seu amor pela humanidade, né, Frey? Isso. Precisamos deixar bem claro, como você já disse, Maria é uma só, Nossa Senhora é uma só. Então, Nossa Senhora recebe vários títulos que estão ligados à devoção popular. Então, isso, acontecimentos, né, que aconteceram na história através das aparições, das manifestações de Nossa Senhora e também por os dogmas, né, marianos. Então, está ligado a tudo isso. Então, nós elogiamos Nossa Senhora com vários títulos, né, que estão ligados a um acontecimento, a algum lugar, a alguma aparição e assim por diante. Como Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Carmo e assim por diante, né. O senhor disse dogmas marianos. O que que são dogmas marianos que gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa? Nós temos assim, quatro dogmas, né, que foi declarado pela igreja. A maternidade divina de Nossa Senhora, Mãe de Deus, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, a assunção de Nossa Senhora e a Imaculada Conceição. Então, a igreja definiu esses quatro dogmas, né, marianos. A igreja, a igreja sempre viveu esta realidade, sempre teve presente esta realidade na história da igreja. Quando a igreja já declarou o dogma de fé, as pessoas já viviam esta realidade, né, da maternidade de Maria, da virgindade e assim por diante. E a gente não precisa ter medo de, dessa nossa devoção à Nossa Senhora, porque o caminho que ela nos conduz é um só, né, Frei? Nos conduz a Nossa Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo que Nossa Senhora nunca nos afasta de Jesus, ela nos aproxima de Jesus. Esta é a missão de Nossa Senhora. Então, o nosso amor, o nosso carinho, então a gente tem a Nossa Senhora, devemos ter a Nossa Senhora como modelo, né, modelo de mãe, de guia, de obediência à palavra de Deus. Então, Nossa Senhora é esse modelo de missionária e assim por diante. Ela é um modelo para a gente olhar e espelhar nela e ver aquela que viveu a palavra de Deus. Eu estou vendo aqui as participações que vão chegando pelo nosso WhatsApp, ainda dá tempo de você enviar sua mensagem, porque daqui a pouquinho o Frei também vai fazer um momento de oração e bênção para a sua vida. Estou vendo tantas participações que vão chegando, Rosângela Silva Cabral, lindo programa, sempre reza o terço, que maravilha poder rezar junto com vocês, pedindo uma benção especial ao Frei. Também colocando aqui os desempregados, a Yolanda, né, Yolanda? Que Deus abençoe. A Luciana Alves também participando com a gente, a Clarice perguntando para o Frei como que eu posso aprender mais sobre Nossa Senhora, se tem algum curso, alguma coisa que ela pode participar para aprender mais sobre a devoção à Nossa Senhora, já vou perguntar isso para o Frei, tá bom? Mas antes, deixa eu falar da abertura da Expoingá 2019. Já está aí na tela? Tem um convite especial que nós vamos ter um evento em parceria com a Arquidiocese de Maringá, algo realmente maravilhoso, está aí na tela, Padre Adriano Zandoná e Tiago Brado, eles estarão conosco na próxima quinta-feira, às sete horas da noite, no Parque de Exposições de Maringá. É um dia dedicado a nossa fé, é um dia que é entregue esse dia para a Arquidiocese de Maringá e Dom Anuar fez essa parceria em nome da nossa Arquidiocese com a Sociedade Rural e esse ano trazendo aí o Tiago Brado e o Padre Adriano Zandoná. Para você que quer participar desse dia, basta você procurar uma das paróquias da Arquidiocese de Maringá, são mais de 18 paróquias que estão identificadas e você pode pegar o seu ingresso, tá bom? Você troca por materiais de higiene pessoal, agasalho, roupas, aquilo que você puder doar. Você vai até uma das paróquias, tem na Paróquia Santo Expedito, Paróquia Santo Antônio, Paróquia São Silvestre, em várias paróquias da Arquidiocese de Maringá, você vai, leva a sua doação e pega os ingressos que você precisa para participar desse momento especial. Vale a pena, tá certo? Para essa nossa amiga, Frei, que está acompanhando o nosso programa, como que ela faz para aprender mais sobre Nossa Senhora? Olha, temos, tem um curso da Academia Marial de Aparecida do Norte, onde eles dão ensinamentos sobre os dogmas, sobre Nossa Senhora. Ela pode procurar o site do Santuário Nossa Senhora Aparecida, né, de Aparecida e se inscrever nesse curso. Procurar também bons livros em nossas livrarias que falam sobre Nossa Senhora, de bons teólogos e assim por diante. Então, procurar aprofundar. Então, como viver também esse mês de maio, né? Eu diria assim, primeiro, viver as virtudes de Nossa Senhora. O que que Nossa Senhora, quais são as virtudes de Nossa Senhora para a vida de cada um de nós, né? Humildade, obediência, serviço e assim por diante. rezar com Nossa Senhora também, rezar com Nossa Senhora, rezar o Santo Terço, rezar o ofício da Imaculada Conceição, procurar sim visitar um santuário e ler, né, sobre Nossa Senhora, aprofundar no tema como essa nossa amiga está perguntando. Tem esse curso que é importante e ao mesmo tempo tantos livros importantes aí em nossas livrarias católicas. Daqui a pouquinho o Frei vai realizar um momento especial devocional, de bênção, pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre a sua vida, sobre a sua família. Estão perguntando sobre a abertura da Expo Engá. Então, para explicar um pouquinho mais, presta atenção na chamada. Gente, dia 9 de maio eu estarei aí presidindo a missa, celebrando a missa na abertura da Expo Engá, da exposição agropecuária de Maringá. Vai ser muito especial. Estarei com o querido Tiago Brado, sete horas o Tiago Brado cantando, fazendo um show lindo e logo em seguida eu presidirei a missa rezando pela cura da depressão, pela libertação da ansiedade. Quanta gente sofrendo com transtornos ligados à ansiedade. Então, você de Paraná e Regi... de Maringá, aliás, no Paraná e Região, quero encontrar vocês na família, quero abençoar você dia 9 de maio no centro de... no Parque de Exposições de Maringá, na abertura da Expo Engá. Engá. Eu, Padre Adrino Zandoná, quero abençoar, encontrar você e sua família para abençoar vocês. Até lá. Maravilha, vai ser bom demais. Estão chegando várias perguntas aqui para o Frei, todas essas intenções, nós vamos colocar também oração, deixa eu ver aqui a última que chegou de Arapongas, pode ter certeza, já vou pedir para o Frei rezar de forma especial por você, tá bom, Maria José? Recebi a sua participação, tá aqui, daqui a pouquinho o Frei vai enviar uma benção especial para você. Deixa eu lembrar agora da revista Maringá Missão, a revista Maringá Missão já está disponível nas paróquias da Arquidiocese de Maringá, na capa, os 70 anos da paróquia Nossa Senhora de Fátima em Marialva, inclusive no dia 13 de maio vai ter uma festa muito bonita lá em Marialva, um abraço a todos, Padre Divaldo, Padre Iago, toda essa comunidade querida de Marialva e a revista Maringá Missão já está à disposição nas paróquias da nossa Arquidiocese. Pegue a sua, é gratuita, tá bom, você não paga absolutamente nada, só chega na sua paróquia e pegar. O Papa Francisco também tuitou uma mensagem muito especial, confere aí comigo essa mensagem do Papa, olha só, precisamos de um jornalismo livre a serviço da verdade, do bem e do justo, um jornalismo que ajude a construir a cultura do encontro, tá vendo? Que mensagem especial do nosso querido Papa Francisco para você que está acompanhando a TV Evangelizar. Daqui a pouquinho o Frei volta participando com a gente do programa Diálogo aqui na TV Evangelizar, mas é hora de cantar, Kleber, mas antes de cantar, vocês vão estar realizando um retiro, é isso? Que dia que vai ser, Kleber? Isso, dia 8 de junho, Rafael, na paróquia Santo Expedito de Maringá, a partir das 2 horas da tarde nós vamos estar realizando o terceiro retiro, meu alvo, já é o terceiro ano que nós realizamos, um retiro de encontro pessoal com Jesus, essa é a nossa intenção, levarmos as pessoas a terem um encontro pessoal com Ele. Começa então às 2 horas da tarde, terminamos com a Santa Missa e todo mundo está convidado a participar. Convites a R$ 10,00 na paróquia Santo Expedito, na Secretaria da Paróquia, ou então pode entrar em contato pelo WhatsApp ou telefone 9909-7827, 9909-7827, que nós também temos convites disponíveis a R$ 10,00 para participar desse retiro. O retiro então vai ser no dia 10 de? Dia 8 de junho. 8 de julho. Junho. Junho. Então já é mês que vem já, 8 de junho. 8 de junho. Maravilha. Vai ser um momento com certeza muito especial e você é convidado a participar, tá bom? Antes da gente cantar, as intenções já estão chegando, colocando também a Aparecida Silva, ela que está internada na UTI do Hospital Maringá com dengue. Olha só, minha gente, vamos cuidar dos nossos quintais. Ela é da cidade de Mandaguaçu e ó, Mosquitinho está aí, está fazendo muitas vítimas e a dona Aparecida acabou pegando a dengue e nós pedimos orações de forma especial pela saúde dela e queremos rezar por você também que tem algum problema de saúde. Já, já vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Vamos cantar, Kleber? Vamos lá. Vamos lá. Daí a gente vai para o intervalo cantando. Juntos, como Nossa Senhora tendo um alvo em Jesus, Ele é o nosso principal alvo e a nossa vitória. Abre o seu coração. Por caminhos tortuosos eu andei E pelo vale tenebroso eu passei E montanhas perigosas escalei Mais cansado ali Fiquei Mais um dia ouvi Mais um dia Teu chamado Eu ouvi E o Senhor revelou o meu coração A Tua chamada E a minha vida E tudo está em Tuas mãos Tu és o nosso alvo A nossa vida E a nossa história Oh, o meu alvo é Jesus O meu alvo é o Senhor Esta é a TV Evangelizar Programa Diálogo Nosso encontro de toda sexta-feira E nós estamos na segunda fase Da campanha das Santas Chagas Minha gente, o investimento Para se manter Os meios de comunicação Da obra Evangelizar no ar São enormes, enormes Aquisição de novos equipamentos E nós dependemos Da sua solidariedade Se você ainda não é associado Se você ainda não está fazendo parte Da campanha das Santas Chagas É importantíssimo Que você entre em contato Pelo DDD 41 3221 6060 E se torne um associado Nos ajude Ou envie também a sua mensagem Campanha das Santas Chagas Para o nosso WhatsApp 449-88-06-0603 Para você nos ajudar A TV Evangelizar É essa grande benfeitora nacional E nós dependemos Da sua solidariedade São tantas intenções Frei Que estão chegando A Valdelice Pedindo pela sua família Ela que é de Atalaia Está nos acompanhando Pedindo uma benção especial Do Frei A Alice Aparecida Boa Aventura A Fernanda Também colocando Ela que é da paróquia Santo Curadars Em Pai Sandu Estou vendo aqui A campanha sempre A TV Evangelizar Mandaguari Um abraço A todos de Mandaguari Que estão nos acompanhando Rezando com a gente Queria Frei Que o Senhor abençoasse A água E abençoasse Quem está em casa Que nos ajuda A manter a TV Evangelizar No ar Frei Se procurarmos Maria Encontraremos Jesus Então vamos pedir Que Deus Santifique esta água Abençoe todas as pessoas Que nos acompanham Nesse exato momento Oremos Deus cuja palavra Santifica todas as coisas Lançai a vossa benção Sobre esta água Abençoando E santificando Ó Pai querido Pelas Pelas santas chagas De vosso filho Nosso Senhor Jesus Cristo Nós te pedimos Que derrames Sobre todos aqueles Que nos acompanham Nesse exato momento Nas intenções De todos os associados Da obra evangelizar E para que surja Muito mais Ainda Ó Pai querido Abençoa Conceda Todas as graças E bens dos céus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fique na paz Amém Que maravilha E você que está em casa É convidado A participar da missa O Frei celebra A Santa Missa Preside a Santa Missa Lá no Santuário De Nossa Senhora Aparecida Todo sábado Sete da noite Para o Brasil inteiro Através da TV Evangelizar Né Frei Muito bem Só nos acompanhar Estamos rezando por você Colocando as intenções De todos os associados Toda obra evangelizar Seja um associado Que Deus te abençoe sempre Muito obrigado Frei Pela presença Que Nossa Senhora Continue intercedendo Pelo seu ministério Obrigado Que Nossa Senhora Seja nossa intercessora Frei sempre junto com a gente Que coisa boa Obrigado Ministério JC3 Kleber E também o Gilber Gilber Obrigado pela presença Kleber A gente agradece Obrigado pela oportunidade Mais uma vez Que Deus abençoe a todos E a nossa missão continua Nós não podemos parar Obrigado Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Próxima sexta A gente se encontra aqui Na TV Evangelizar Porque você sabe Evangelizar é preciso Deus abençoe Vamos cantar Essa música é do nosso ministério Música Nossa Senhora Ela é a nossa mãe Ela é sua mãe Não tenha medo de entregar Sua vida a ela Os seus medos Suas preocupações Esteja no ventre De Nossa Senhora Quantas são minhas preocupações Minhas dores e desilusões Mas tu vens Com teu amor me restaurar Eu preciso do teu colo de mãe Eu preciso contigo ficar Oh Maria No teu ventre Vem me guardar Pois tu és mãe Tu és mãe Tu vir